Ô Lúcio, eu ia beber minha água e não bebi. Ô meu filho, você tá ofegante, você não bebeu a água? Não bebi, o extintola derramou tudo. Tá com sede? Nossa, muita sede. Ah não, cara. Olha, 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 água mineral. E vai. Água mineral. E vai. Água mineral, água mineral do canteão, você vai ficar legal. Bebeu água? Tá com sede? Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 olha. Água mineral, água mineral, água mineral, água mineral do canteão, você vai ficar legal. Quem quer água? Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 água mineral, água mineral, água mineral do canteão, você vai ficar legal. Eu tenho um balde cheio de água. Meu Deus. Eu acho que ainda tem gente que tá com sede. Meu Deus. Não, eu já tô de barriga cheia. Vocês tão com sede, Timbaladinha? Tão com sede, tão? Fala pra mim, tá com sede? Quer beber água? Eu sou professor de capoeira. Eita! Gostinho de barriga, gostinho de barriga, gostinho de barriga, gostinho de barriga. Então tá bom, não vamos mexer lá, mas agora que essa água tá aqui, plateia, plateia. Ah, meu Deus, olha o que ele vem! Alegria, alegria, alegria! É o nosso carnaval do Calderola. Sejam bem-vindos, meus queridos. Não podia ser diferente, porque quando a gente fala de energia, quando a gente fala de alto astral, quando a gente fala da alegria do carnaval, vocês são os maiores representantes. Não só no Brasil, como no mundo todo. Através dos tambores, né? Através desse timbal. Através da alma, do trabalho, da pintura, de tudo. Vocês tão muito de parabéns. Prazer em receber vocês aqui. Vamos ficar com a gente, certo? Vamos lá, vamos lá. Então, ó, nós temos aqui um espaço pra vocês. Eu não sei nem como a gente vai fazer isso, mas eu quero que vocês fiquem aqui no palco. Lúcio, se vira, esse é seu problema. Eu gostei, cara. Falem com o Lúcio. Lúcio Malo, filho, conhece ali? Claro, sou muito fã. A gente começou mais cedo, a gente já organizou tudo. Todo mundo conhece Lúcio Malo. Lúcio não sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Eu não sei de nada, inocente. O Lúcio vai resolver isso com vocês. A gente abarriu, a gente abarriu, a gente abarriu. Lúcio, recebe aí a timbalada, por favor. E vai começar a disputa dos calocos, mas tem novidade. Tom Jobim ou Lúcio Malo, filho, não tinha o samba de uma nota só? Com certeza, clássico absoluto. Pois aqui nós temos uma cadeira pra um caloco só. Isso é novidade, hein? Funciona assim. Depois de cada apresentação, os nossos jurados vão apenas dizer sim, ele merece ir pra cadeira ou não. Não merece ir pra cadeira. Se a maioria disser sim, o caloco vai se sentar naquela cadeira chamada carinhosamente de cadeirola que vale 10 mil reais, maoi. Isso significa, pra deixar bem claro, que se o próximo caloco também levar mais de dois sim dos nossos jurados, esse caloco vai roubar o lugar de quem já tava lá, tá? E aí quem chegar no final do programa sentadinho na cadeirola vai levar o prêmio de 10 mil reais, maoi. Jurados, mostra pra gente, ó. A Nani tá segurando o sim, Ju tá mostrando o não. Gente, que loucura, eu quase... O Robson tá indeciso, tá mostrando o lado esquerdo dele, né? Robson, é pra cima ou pra baixo? Aí você tá pedindo carona, é capaz de alguém te levar pro domingão, você vai pra outro estúdio. Ou pra Bahia, vai saber, né? Lucinho, eu tô pensando aqui, Lucinho. Sabe que hoje de manhã eu tava tomando banho e eu pensei em você, Lucinho. Ih, já sei. Gente, não é nada disso. Sabe quando você tá no banho? Não é nada disso. No programa é cedo, gente. E aí vem uma música na cabeça e aí você fica cantarolando aquela música sem parar. Ela era mais ou menos assim, ó. Era isso, meu Deus. E aí E aí Pum, pô, de, pô, de, pô, de, pô, pô.